Vamos lá pessoal, vou demonstrar de maneira bem prática o funcionamento dessa balança de cozinha. Essa aqui é uma balança de cozinha da marca Balmac, com duas teclas apenas de 5 kg com divisão de 1 grama. Se vocês observarem, a maioria das balanças tem mais de duas teclas. Elas tem a tecla liga e desliga, a que eu modifico a unidade de medida e uma tecla que a gente chama de tara. Essa tecla tara está incorporada nessa balança aqui na própria tecla liga e desliga. Então qual vai ser o procedimento? Ela vem já acompanhada com essa bandeja aqui de 700 ml, que serve para mim acomodar o que eu vou utilizar de receita. E como é que nós vamos proceder aqui? Eu posso ligar a balança com o peso em cima, que ela já vai descontar o peso dessa embalagem. Ou eu vou ligar a balança, aguardo ela zerar, verifico qual que é a unidade de medida. Ela está ali em ml, vou mostrar para vocês aqui. Reparem que ela está aqui em ml, eu vou pressionar uma vez, ela passa para grama. Se eu pressionei mais uma vez, ela passa para libra, pós e volta para ml. No caso aqui nós vamos deixar em gramas, ok? Então qual que vai ser aqui o nosso padrão aqui? Eu vou colocar o peso, que no caso seria um prato ou o recipiente que vocês usam para fazer as receitas. Vou pressionar uma vez a tecla liga e desliga, que é a tecla tara. Ela vai zerar e escrever aqui tara. Então vamos supor que eu queira colocar aqui 100 gramas de um determinado produto, por exemplo, a farinha. Eu vou colocando aqui até dar os 100 gramas. Deu os 100 gramas, eu vou pressionar a tecla liga e desliga, ela vai zerar novamente. E vai descontar aqueles 100 gramas que eu tenho dentro do meu recipiente. Que seria uma farinha ou um fermento, o que for. Vou colocar novamente. Agora eu quero 200 gramas de fermento. Tá lá, os 200 gramas foram incorporados dentro do prato, sem contar esse outro valor que já estava ali dentro. Vou pressionar mais uma vez. E agora eu quero um quilo de um ou outro produto. Vou colocar aqui um quilo. Ele vai marcar lá, ó, 999. Feito isso, eu tenho aqui a minha receita completa, ok? Agora vamos supor que eu queira agora incorporar nessa minha receita um líquido. Então aqui, ó, vou retirar a parte sólida da minha receita. Vou colocar um recipiente aqui, ó. Fiz até uma marcação aqui, ó, pra ficar visualmente melhor pra vocês. 200 ml. Então eu vou aqui, ó, colocar o meu recipiente, que eu vou colocar, ó, o produto. Vou modificar aqui, ó, para ali ml. Vou pressionar a tecla de liga e desliga, ela já zerou, né? Eu vou agora colocar o líquido. Até aparecer lá 200. 200 ml. Se vocês observarem, tá ali, ó, na marcação correta. Ok? Feito isso, eu vou pegar e incorporo na minha receita. E esse é o funcionamento básico dessa balança de cozinha. Ok? Espero ter ajudado aí.